Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre perfumes para o inverno Isso mesmo, inverno chegou, então bora lá falar um pouquinho sobre esses perfumes Algumas dicas, né? Lembrando que tem muito perfume aí para vocês usarem no frio Mas eu vou falar umas diquinhas aqui, vou trazer umas diquinhas aqui para vocês, combinado? Mas antes eu já peço para vocês deixarem aí o seu like e se inscreverem no canal, caso você ainda não seja inscrito Bora lá então para essa pequena seleção que eu fiz para vocês Lembrando que são apenas alguns, nós temos muitos outros que eu poderia trazer ou citar Mas vamos ficar com esse aqui, senão o vídeo não vai ter fim, né? Eu vou começar trazendo um da Eudora, gente, um perfume que eu amo, que é o La Victoria Intense, tá? Na minha opinião, este perfume, ele é perfeito para usar no frio, tá? Ele, gente, é um perfume que tem aí uma tuberosa, deliciosa Para quem gosta da tuberosa, a tuberosa que ele traz aqui é deliciosa Ele tem a baunilha também, tá? Ele é um perfume adocicado E ele também, gente, traz cremosidade, ele tem o sândalo aqui também Então é um perfume delicioso Na minha pele, gente, ele fica muito parecido com o Pure Excess Ele não tem aquela saída de pipoca que tem o Pure Excess Que é característico do Pure Excess Mas a evolução é igualzinho ao Pure Excess, assim, na evolução Depois que aquela saída de pipoca, ela fica mais suave E se torna aquele perfume cremoso, delicioso que eu amo Então o La Victoria Intense me lembra bastante o Pure Excess E é um perfume que eu acho, assim, perfeito para esses dias mais frios Tá? Um perfume delicioso Eu trouxe, há algum tempinho atrás, um vídeo de perfumes para o outono Eu vou deixar passando o cardzinho para vocês Se vocês quiserem, porque perfumes para o outono também é para o inverno, né? Lá eu peguei alguns perfumes que eu considero, assim, que você consegue usar Em temperaturas amenas, não precisa estar frio Aqui eu já trouxe alguns que eu considero, assim, mais legal no frio mesmo, tá? Bom, enfim Continuando, agora eu trago o Luan Santana da Ajecti É este perfume aqui, gente Se você não tem esse, mas tem o rosa, que foi lançado agora há pouco tempo Eu tenho também, eu trouxe esse, mas eu tenho outro É... pode ser também, porque na minha opinião eles são iguais Eu não vi diferença, tá bom? Esse perfume, gente, ele também traz a baunilha Só que ele tem um achocolatado aqui Ele traz o café Ele é um perfume bem ambarado Bem aquecido, bem adocicado E eu acho perfeito para esse tempo mais frio, tá? Porque no calor ele pode enjoar E agora nesse frio aí que, se Deus quiser, vai chegar Porque o inverno, né, gente? Começou um pouquinho quente, né? Mas começou e daqui a pouco vai chegar o frio Então ele vai dar uma aquecida aí nesse frio Que provavelmente chegará, tá bom? É um perfume que vai muito na vibe do Black Opium de Yves Saint Laurent É um perfume que eu também tenho, também gosto muito E acho os dois bem parecidos, tá? Essa pegada achocolatada com café, com baunilha Bem parecida, tá bom? Então outro perfume bem legal para usar aí nesses dias mais frios O próximo é da Natura E eu trago um que já apareceu várias vezes aqui Que é o Ilia Secreto Esse aqui Gente, esse perfume Eu consigo usá-lo somente no inverno, tá? E é um perfume de poucas borrifadas Então assim, eu sinto muita uva Ele é um perfume frutado Eu sinto muita uva nesse perfume Ele também tem ameixa Então fruta roxa Ele tem orquídea e jasmin aqui na parte Na parte floral dele, né? Mas a parte frutada, adocicada Com essa pegada abaunilhada Ele tem café também Ele tem o Spink Que é a nossa canela brasileira aí, né? Então ele é um perfume assim, gente Que ele traz muito essa parte adocicada Muito mais É um floral frutado, doce Ele tem a fava tonka Ele é um perfume assim, bem, bem consistente Bem encorpado mesmo, tá? E é perfeito para o inverno Ele é bem encorpado, bem potente E é delicioso É aquele perfume que você fica cheirando, cheirando, cheirando E não para de sentir o cheiro É delicioso, tá? É a outra dica aí Da Natura dessa vez Agora, da Avon, gente Trago para vocês o Imari Rouge Já conversei com vocês também sobre esse perfume Tem resenha no canal Ele é um perfume, gente Que custa baratinho da Avon Mas que tem performance e fragrância de perfumão Algumas pessoas comparam ele com o Angel Enfim, ele tem essa vibe perfumão, tá? Apesar de eu achar que ele não é parecido com o Angel Ele tem essa proposta perfumão Que o Angel tem Ele tem patchouli, tá? Ele é um perfume que ele tem uma saída com maçã Ele tem a rosa Mas ele é um perfume Que não é nada leve Não é porque ele tem rosa Que ele vai ser leve Ele tem patchouli, ele tem baunilha Então ele é doce Ele tem essa parte mais amadeirada Então ele é um perfume assim Que faz muito essa vibe perfumão E eu acho perfeito para usar no inverno Porque no calor isso aqui desanda totalmente Então não dá, tá bom? Então se você tem aí o Imari Rouge Aproveita aí no frio Quando o frio chegar de verdade E manda ver, tá bom? O próximo que eu trago para vocês Da casa, o Boticário Eu escolhi o meu Egeo Bomb Purple Tá, gente? É um perfume Gourmand Esse aqui é mais gourmand Ele tem uma nota de caramelo Muito evidente aqui nele E eu acho perfeito também Para utilizar no inverno Ele é muito doce Para você utilizar esse perfume Em dias, assim, temperatura ambiente Não vou nem falar calor Temperatura ambiente Tá, ele tem o caramelo Ele tem uma nota Um acorde Que é caramelo Salt Caramel Que é o caramelo Com umas nuances de baunilha e sal Eu não sinto sal aqui Eu já até comentei com vocês Eu não sinto sal nesse perfume Mas ele tem essa pegada de caramelo Muito evidente, tá? Bem evidente mesmo Então, gente É um perfume bem ambarado também, tá? Então ele tem a baunilha Ele tem essa pegada muito doce É para o inverno, tá? Algumas pessoas comparam ele Com o Black Opium, tá? Eu não acho ele parecido com o Black Opium No caso, o Luan Santana É muito mais parecido com o Black Opium Do que este perfume Mas esse perfume também é para uso invernal Tá bem doce, bem gostoso O próximo perfume que eu trago para vocês É um perfume que vai bem Tanto no outono como no inverno Mas naquele vídeo do outono que eu comentei Eu não trouxe esse perfume Então eu resolvi trazer ele hoje Porque eu acho um perfumão E ele merece estar nesse vídeo Que é o Aurem Turquesa, tá? Eu, particularmente, não consigo utilizar Esse perfume no calor No verão, né? Ele é um perfume, gente Que vem bem especiado Ele tem cardamomo Ele tem canela Ele é um perfume que vem com pimenta Então ele vem com essa coisa especiada, tá? Mas aí ele vem para um floral Um floral aí que tem jasmin, tem rosa Tem gardenia Tem um monte de coisa aí no meio Da floralidade dele Mas ele tem, gente Aquela flor que é a imortelha Aquela flor que não morre e tal, né? Ele é um perfume que vem amadeirado também Então ele é um perfume marcante Especiado, quente, amadeirado, tá? Então não considera um perfume Para dias mais quentes Para dias... Para você utilizar Tem realmente que está um pouco mais frio Então você pode utilizá-lo Tanto no inverno Como no outono, tá? Porque Tando um dia mais friozinho Mais ameno Você já consegue utilizar Eu, pelo menos, consigo utilizar Então agora no inverno Se você tem aí o Aurem Turquesa Aproveita aí Porque é perfeito para essa época, tá? É maravilhoso, gente Um perfumão perfumado O pessoal diz que ele parece Com o Decadence de Marc Jacobs, tá bom? E sim, lembra Eu tenho um inspirado no Decadence E eu acho que lembra mesmo Tem a mesma vibe, tá bom? Próximo que eu trago para vocês Da Casa Jequiti Eu trouxe o Patrícia Bravanel Intenso, tá? O meu é uma miniatura Eu poderia ter trazido O Paixão Mas eu sempre trago o Paixão, né? Então eu resolvi trazer o Intenso Que é um perfume, gente Que vai muito na vibe do Eita Que vai muito na vibe Do Do Good Girl, né? De Carolina Herrera Vai muito, muito na vibe Do Good Girl Carolina Herrera Tem aquela pegada Do cacau Ele tem a tuberosa Ele tem toda a pegada Do Good Girl É um perfume marcante E é um perfume Que você consegue utilizar também Nesses dias Mais frios, tá? Assim como o próprio Good Girl É um perfume Para você usar Em dias mais frios, né? No calor desanda totalmente Então realmente Não tem condição É um perfume Muito gostoso Que tem um ótimo Custo-benefício E na minha pele Também tem uma performance Muito boa Eu já comentei aqui com vocês Que os perfumes Da Jequiti Felizmente Fixam muito bem Na minha pele Então eu não tenho Muitos problemas É um ou outro Só que Que tem uma Né? Um desempenho ruim O próximo Da Natura, gente Que eu trago para vocês O Nascences Vocês viram até Esse perfume aí Nos usadinhos Dessa semana passada Fez um frio Utilizei ele No sábado à noite Eu amo esse perfume E falando em tuberosa Que também nós temos tuberosa É um perfume, gente Que tem baunilha Ele tem a tuberosa Como eu disse Ele tem sândalo Ele tem cachemira Ai, gente É delicioso Ele tem Fava tonka O Benjoim Que dá um toque Mais resinoso Para ele Ele é delicioso Delicioso Ele fica amendoado Na minha pele É muito gostoso Faz muito O meu gosto Olfativo Para perfumes De inverno Tá? Eu considero Que ele seja Um perfume Que vai na vibe De perfumes Como ele sabe De Girlfinal Girlfinal de Ele sabe É o Lá no E3 Zora La Folie Tá? O Azarro Wanted Girl Eu acho que ele faz A vibe Desses perfumes Não que ele seja Igual Mas ele faz A vibe A mesma proposta Desses perfumes Tá? Delicioso E se você gosta Desses perfumes Que eu citei Você vai gostar Do Nascences Da Natura O próximo Que eu trago Para vocês É da Avon É o Farway Beyond Gente Esse aqui Gente Esse perfume Eu não sou muito Fã do Farway O tradicional Esse aqui Eu gosto Ele ficou Pelo menos Na minha pele Um pouco Diferente Do Farway Ele ficou Até um pouco Achocolatado Ele não tem Não tem Nota de chocolate Aqui Pelo menos Não que a Avon Tenha contado Para a gente Tá? Ele tem sim O DNA Do Farway Ele tem aquela Baunilha de Madagascar Aqui Tá? Mas ele tem Gente Jasmine Flor de Laranjeira Ele tem É Uma saída Um pouco mais Especiada Ele tem a pimenta Preta Gente É uma delícia Esse perfume Tá? Ele fica Delicioso Na pele Ele tem Aquele DNA Então não pense você Que ele é Diferente Totalmente Diferente Do Farway Tradicional Não é Mas ele tem Um diferencial Que me agrada Mais Tá? Então essa pegada Achocolatada Que eu não sei De onde vem Mas fica na minha pele Assim me deixa Bem feliz Tá? Então ele tem Uma saída Mais 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 Suculenta Né? E especiada Porque ele tem Pera e pimenta Preta E depois ele vem Com jasmin E flor de laranjeira E aí tem Enfim É delicioso E propício Para o Inverno Tá bom? Muito bom Para o inverno E o último Que eu trago Para vocês Mas não menos Importante Tirar daqui Que ficou aparecendo O Glamour Meu Glamour Fever O meu É uma caneta Mas eu disse Para vocês Que eu ia adquirir Assim que fosse possível Eu já adquiri Ele só não chegou Ainda Tá? Mas esse aqui É... Já dá para representar Para vocês Glamour Fever Ele é um especiado Ele é um perfume Quente Tá gente? Ele tem canela Ele tem a pimenta Ele tem baunilha Gente É delicioso E ele tem aqui Aquela flor É... Orquídea Pink leopard Que é o que ele traz Como diferencial E tal né? É um perfume Delicioso Bem especiado E que eu considero Perfeito Para usar agora No frio Tá? Por causa desse Dulçor Que ele traz E desse especiado Mais quente Que ele traz Então para mim Perfeito Para usar agora Nesse tempo Mais frio Tá bom? Muito bem Foram esses Os perfumes Que eu trouxe Para vocês De dica Sendo que tem Muito mais Que vocês podem utilizar Agora no inverno Eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Ficou até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe aí nos comentários Se você tem algum desses Se você gosta Conta aí para mim Que eu quero saber Do mais Eu agradeço a companhia Espero vocês No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um grande beijo No coração E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau